A equipe de serviços da Casa Escânia Batistela de São José dos Pinhais, Paraná, foi a representante brasileira na briga por uma vaga na final internacional do Top Team 2012-2013. A competição da Escânia que busca qualificar e desenvolver ainda mais as habilidades dos profissionais que trabalham nas casas Escânia em todo o mundo. As provas foram aplicadas no Centro de Capacitação da Escânia, na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Na disputa por duas vagas para a final, que será realizada entre os dias 20 e 23 de novembro na matriz da empresa na Suécia, os concorrentes dos brasileiros que foram profissionais de outros cinco países, Argentina, Namíbia, Peru, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. É, exatamente. É um grande honor para nós aqui no Brasil hospedarmos um evento desse porte. E nesse momento nós temos quatro equipes que representam a região da América, o Brasil, claro, Argentina e também Peru e também Uruguai. Mas ao mesmo tempo contamos com duas equipes convidadas. Uma equipe de Dubai e uma equipe da África, da Namíbia. Gustavo, é uma competição que enfatiza, destaca ainda mais o trabalho do mecânico. O trabalho que a Escânia tem feito cada vez mais a cada ano tem crescido. Essa competição nos ajuda a esse desenvolvimento, tanto na parte técnica quanto a parte de trabalho em equipe. Nós não solucionamos o problema do nosso cliente apenas com a pessoa. Nós precisamos de várias envolvidas e isso que nós estamos fazendo junto com essa competição também. Essas provas que os técnicos, especialistas aí, como são essas provas? O que é que realmente eles realizam? O que é que é avaliado? Olha, a prova tenta realmente reproduzir vida real. Nós temos cinco estações e em quatro delas se colocam problemas que eles de fato enfrentam no dia a dia e eles têm que solucionar em 20 minutos, como o nosso cliente quer, com toda a qualidade e no menor tempo possível. Esse trabalho de capacitação, como é que a Escânia realiza hoje ligado com as casas, não só aqui no Brasil, mas também na América do Sul? Nós temos para isso uma organização dedicada que se chama Escânia Academy e somos uma equipe de 40 e poucas pessoas e temos centros de treinamento aqui em São Paulo, temos seis centros de treinamento regionais no Brasil. Fora da América Latina, temos operação em Buenos Aires, em Lima, em Chile, em Colômbia e procuramos dar o atendimento on-site também. Em alguns casos nós vamos onde temos operação. Após essa etapa regional, qual é a próxima fase da competição? A próxima fase é uma final mundial que vai ser feita na Suécia, na matriz da nossa marca, em novembro desse ano. Com as diferentes tecnologias que a gente tem funcionando aqui no Brasil, por exemplo, na América, com o que a gente tem na Europa, como é que eles fazem essa final mundial para igualar, ter um equilíbrio na competição, para pedir a mesma solicitação, o mesmo conhecimento técnico. Nosso produto é muito sofisticado e cada vez se sofistica mais. Então é praticamente impossível ter um profissional técnico que ele decore todos os problemas que nós temos. Para nós resolvermos essa situação, nós criamos uma metodologia de diagnóstico e reparação. Então um técnico nosso não precisa saber tudo, ele precisa apenas aplicar esse processo e essa metodologia de diagnóstico e reparação. Com isso, mesmo que ele enfrente tecnologia que ele não conhece, ele consegue fazer essa reparação. E na final global envolve todos os seus produtos, sim. Com todas as tecnologias, sim, um desafio para nós, claro. Na Europa está se introduzindo Euro 6, porém apenas desde o início do ano próximo. Esse ano ainda está com Euro 5, pelo menos a equipe do Brasil vai estar competindo de igual para igual. A Scania organizou uma grande festa para anunciar o resultado dos vencedores. Legenda por Sônia Ruberti Com alto nível de competitividade, os detalhes definiram os classificados para a grande final mundial. A equipe do Uruguai ficou na sexta colocação e Namíbia na quinta. E na quinta colocação número 5 vai para a Namíbia. Na quinta colocação número 4 é Brasil. Na quarta posição, a equipe brasileira. E na terceira, Emirados Árabes Unidos. A festa já tomava conta do pódio, pois as duas primeiras equipes garantiram classificação para a final na Suécia. A Argentina terminou na segunda posição e a vitória foi da equipe do Peru, que destacou as dificuldades nas provas. Hoje o ano vai o Torú! Estamos muito orgulhosos por isso, de ter chegado na final regional e de ter clasificado como o primeiro equipamento de América. e de todos os competidores de esta oportunidade. Estamos muito orgulhosos por o trabalho que fez o equipe, por o treinamento que tivemos e por o enfoque que, desde o princípio, todos os integrantes deste grupo. Desde o coordenador, que sou eu, por suposto, o coach, a gente que nos ajudou para o treinamento, e cada um dos integrantes do equipe, estiveram sempre focados em obter o maior puntaje e a melhor performance nesta competição. Agora, Luiz, qual o diferencial assim que vocês visualizam? A gente sabe que a Scania já tem um nível técnico bastante elevado dos profissionais, mas qual o diferencial desse pessoal hoje que chega em uma posição tão elevada de qualificação, de treinamento? Definitivamente é a motivação do equipe. O equipe estive muito motivado e enfocado no trabalho, no objetivo, porque, como tu lhe disse, a capacitação, o treinamento da Scania é muito alta, mas este equipe supo valorar, treinar e recoger o melhor de Scania para atraerlo a esta competição e sacar o melhor puntaje. Como foi a dificuldade da prova para vocês? Para todo o grupo foi difícil, foi difícil todas as perguntas do grupo. O único que nos fez saber, ganadores, foi a união do grupo, ter trabalhado em conjunto. Eu acho que foi o sacrifício, deixar os fins de semana, nos colocar a estudiar e deixar de lado o descanso, deixar a família, porque os fins de semana nos dedicamos a estudiar. Perfeito. E o interessante é que tem um quadro aqui atrás que lhe mostra realmente uma equipe campeã do top-team e nada melhor do que a equipe do Peru para representar isso, que tem uma mulher na equipe. Como é que foi o teu trabalho, o teu desempenho, a tua função dentro dessa equipe? Eu sou o líder do equipe. Básicamente, os dirijo. Sou a parte administrativa, logística, les ayudo com o Multi, com o SDP3. temos estudiado todos os sábados desde que supimos que havíamos campeonado em Perú. Graças a Deus, temos uns amigos de uma família escanea maravilhosa que nos ajudou, colocando nos provas todos os sábados, incentivando nos, nossos mesmos companheiros ajudando nos. E isto é o logro de todos nós como equipe. E é o resultado de todo o esforço que temos feito estudiando todos os fins de semana. E é o resultado de todos nós como equipe.